Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. O ano passado passou tão apressado Eu sei que foi um corre-corre-corre danado O ano inteiro eu passei sem dinheiro Eu sei que foi um tal de segurar essa peteca no ar Como se fossem quinar papagaio Nem sempre tem vento, mas sempre tem jeito pra dar Quando se trata de vida ou de morte E se não me engano, no próximo ano vai vir Aquela dose de sucuta que eu vou ter que engolir Como se fossem suco de fruta Como se fossem eu a grande maluca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu sei que foi um cópia, cópia, cópia e danada Um ano inteiro eu passei sem dinheiro Eu sei que foi um tal de segurar essa pétaca no ar Como se fosse inclinar um papagaio Nem sempre tem vento, mas sempre tem jeito pra dar Quando se trata de vida ou de morte E se não me engano, no próximo ano vai vir aquela dose de sucuta que eu vou ter que engolir Como se fosse um suco de fruta Como se fosse eu a grande maluca Corre, corre, corre 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 A Capela Estupimiquins